Nina, olha quanto pirulito. Escolhe um. Ah, minha mãe, porque eu escolhi esse daqui. Mas como eu sou teimosa, escolho esse daqui. Toma. Deve estar uma delícia. Uau! Oba, pirulito! Ele quer ficar uma delícia que eu vou comer depois. Mamãe! 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 Mãe! O que é que foi, minha mãe? O gorilão pegou seu pirulito. O gorilão pegou seu pirulito. Ah, já chupou o pirulito todo e quer outro, né, Nina? Ah. Ó, só mais um, hein? Qual você quer? Não precisa mentir que o gorilão pegou pirulito. É só falar que quer outro. E você quer, mamãe? Ele é meu e o chão de mim. Mamãe! 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 Eu ia pegar de copo! O que que foi dessa vez, Nininha? O que eu ia pegar aqui e escova? Nina, como você tá chupando o pirulito tão rápido? Você escondeu ele em algum lugar? Nina, Nina, mais um. Foi que o Ninho ia ver aqui. É o melhor, é verdade? Escove outro. Ó, esse é bem grandão, hein? Gurilão. Ela vai pegar que tem guridão de pirulito. Ela vai ver. Guridão! Mãe, mãe! Oh, mãe! Oh, não! Já sei. O gurilão pegou o seu pirulito e você quer outro. Nina, como você tá chupando o pirulito tão rápido? Escolhe, Nina. Nina, Nina. Sei, mamãe. Comendo pirulitos. Minha mamãe. Está mentindo. Não, mamãe. Abre a boca. Ah, ah, ah. E onde estão aqueles pirulitos todos, hein? Uhum. Tá bom. Ó, nem adianta me chamar que eu não vou acreditar nesse gurilão, hein? Mamãe, mãe! Mamãe! Gurilão! Eu vi! Eu vi, menina! Eu vi! Mas não é que tem um gurilão que gosta de pirulitos? Vamos atrás dele, menina! Vamos! Será pra onde? Vamos pra lá! Vamos pegar o carro. Ele não deve estar longe daqui, não. Ele deve estar por aqui no condomínio. Vamos lá, Nina. Vamos! Vamos procurar esse gurila. Ele não deve estar longe daqui, Nina. Entra aí. Entra aí. Fica aí. Gente, pega o gorilão. Ah, roubando o pirulito. Vamos procurar ele. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não você, o gorila que gosta de pirulito tá aqui dentro do nosso carro. Você não tem vergonha não, gorilão. Você roubou doce de uma criancinha. Olha a carinha dela. Devolve pra ela que isso é muito feio. Você pode pedir um pirulito. Não fica triste. Ele é bonzinho, menina. Passa a mãozinha nele. Ele é bonzinho. Quando a gente quer alguma coisa, a gente pede. Eu pego. Isso. Olha, quer um, Nina. Dá um a ele. A gente tem que compartilhar as coisas. O que você quer? Ele quer esse maior aqui. Toma. Ui. Pirulito tá vivo. Vamos dar esse colorido aqui pra ele. Segura. Pronto. É só pedir. É só pedir. Diga esse aí. Dá um pra mim. Dá um pra mim. Pronto. Tá vivo. Todo mundo feliz agora. Êêêê. 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 E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Tchau.